Oferta no silêncio do altar, indito fruto do viver, perfeito o alimento de minha alma. O vinho que da uva brotou, bendito fruto do labor, por tua casa quero me consumir. Oferta de louvor, como retribuir, por todo o bem que fez em meu favor. Elevo cálice da minha salvação, oferta de louvor, como retribuir, por todo o bem que fez em meu favor. Elevo cálice da minha salvação.